E em janeiro, a balança comercial brasileira, que registra o quanto o país exportou e importou no período, teve um saldo negativo de mais de um bilhão de dólares. O resultado mostra que o país comprou mais de fora do que vendeu. As exportações registram um aumento em relação a janeiro do ano passado de 1,3%. Já as importações tiveram um crescimento de 12,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.